E aí, bros e brositas, beleza? Aqui é o Kai. Sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de 7 Days to Die. Esse é o mod Hardcore Darkness Fudge. Já tem gente vindo aqui, né? Vem cá, filhão. Deixa eu gastar logo essa flecha aqui pra não ficar ocupando espaço. Vem cá, vem cá. Aproveitar a luz do dia. Peraí, vai anoitecer. Eu vou lá no trailer, só olha a hora, cara. Porque se tiver perto de anoitecer, eu não vou sair, não. Miserra! Tenho que fazer flecha, brosada. Ô, queridão. Dá pra você ficar quieto. Miserento. A gente já tá com o arco bem mais rápido, cara. A puxada tá bem mais rápida, né? Brosada, muito obrigado aí, cara. De coração ao feedback que vocês estão dando aí. O retorno muito positivo aí com essa série. Muito obrigado, beijo. E também muito obrigado pelas dicas aí, tá? Vai me ajudar bastante. Se eu esquecer de fazer alguma coisa que vocês estão recomendando nos comentários, perdoem o Kaisichu, que a memória aqui é curta, tá? E a gente vai no bando sempre, mas vai aprendendo devagarzinho, beleza? Deixa eu dar uma olhada. Que hora que é agora? É, vai anoitecer. Deixa pra lá, né? Vamos embora. Vou recolher minha insignificância pra dentro da base. E vou morrer de novo. Cara, eu tava percebendo as mortes, principalmente quando eu tava lá na base, no episódio passado, que os zumbis entrando me matando lá dentro, cara. Eu tendo spike no cinto aqui e não coloquei no chão. É porque eu não tenho esse hábito de tá... de tá usando spike, né? Pra me defender, assim, no dia a dia, né? Só na lua de sangue e tal. Eu acabei esquecendo que tinha essa possibilidade aí. Mas agora a gente vai colocar isso em prática, né? Inclusive, eu vou colocar isso não agora, mas daqui a pouco. Eu acho que eu deveria pegar alguns itens aqui. Deixa eu ver como é que tá de pedra. Vamos pegar madeira, porque a gente vai fazer spike. Aliás, também, né? Mas a gente vai fazer flecha. Era pra ter pego mais tecido. Demo molinho aí, hein? É, brusada anoiteceu. Agora sim o bicho vai pegar. E a gente vai voltar pra casa, né? Vamos ver se a gente vai ter sorte de chegar lá e não ter aqueles bichos verdes lá. Pronto, brusada. Lotei de spike aqui. Eu só saí daqui agora ao amanhecer, cara. Vamos ficar aqui quebrando a base aqui. Vamos conseguir um mínimo de espaço aqui pra colocar pelo menos o baú, cara. Que a gente tá sofrendo pra caramba aqui. Isso é louco. Ok, brusada. Finalmente amanheceu. E ó, já dei uma boa cavada aqui. Coloquei baús daquela organizada mínima, da mínima, da mínima. Mas vamos aproveitar a luz do dia pra fazer missões e explorar mais aí do mapa, cara. Beleza? Vamos embora. Deixa eu só terminar de guardar essas pequenas... Ah, deixa eu até ler isso aqui, inclusive. A gente pode até encontrar esse... Esse tesouro aí. Ver o que... Se a gente encontrar alguma coisa bacanuda. Bom, eu coloquei baús aqui minimamente organizados, né? Mas seria bom aquele que você nomeia, né? Mas a gente não tem dele no momento. Então a gente vai se virando com o que tem aqui, tá? Deixa eu colocar isso pra cá. Isso aqui ali eu vou vender agora. É, beleza. Acho que no mais é isso aí. Ah, sim, brusada. Eu acho que a gente tem todos os itens pra fazer a bicicleta. Temos, sim. Dá pra fazer ela na mão, não? Não é possível, né? Ou é na mão que faz? Não é isso? Então, tá aí... Uma peça mecânica que tá aqui. Poxa, dá pra fazer na mão. Show de bola. É, pá. Já temos bicicleta aqui, fi. É, é. Show de bola. Temos nossa bike aqui, fi. Agora, olha que delícia, cara. Cê é louco. Só porque eu coloquei spike aqui não desceu o primeiro zumbi, velho. Ei, ei. Nossa, eu tenho uma raiva disso, mano. Olha lá. Ele vai... Ah, mano do céu. Agora, pra eu passar por cima dele... Ué? Ah, tá. Claro, né? Claro, claro. Eu posso passar por cima. Agora eu não acerto com o machado. Ah, vai pro inferno, velho. Olha lá, mano. Ah, não quebra não, velho. Ah, vai pro inferno. Ah, mano. Vai pro inferno, cara. Serião, bicho. Mano do céu. Como eu odeio isso. Cara... Ah. Tem que achar o ponto dessa desgraça. Acho que eu achei agora. Acho que é nesse... Nesse... Ô, miséria. Ah, tá. Claro. Porque convém, né? Agora que eu tô terminando de tirar os spikes aqui, tu vem. Mano, eu tô ficando estressado com esse mod. Sério. Tô gostando muito do desafio, mas também tô ficando estressado. Sério. Eu tô bravo. Ih, olha lá. Agora eu cheatei, hein? Agora eu cheatei com o bicho. Nossa, mano. Tanto trampo que dá pra fazer essa... Essa rampa barraladeira. Sei lá como é o nome. Essa desgraça do meu ódio, hein? Pra agora eu tenho que quebrar tudo, velho. Olha lá. Eu pensei que era nessa parte aqui do spike, mano. Não é, ó. Tem que ser na ponta. Ah, vai pro inferno. Ah, mano. Ah, mano. Respira, cara. Respira, respira. Respira. Ah, se liga. Consegui mais um ponto aqui, enquanto eu tava quebrando lá. E agora a gente vai focar nisso aqui, ó. Bowcrafting, né? Vamos finalmente poder... Não consegue... Ah, é. No nível... Tem que ser nível 20 pra comprar weapons craft. Não é isso? É, tem que ser... É. Então não dá não. Bom, deixa aí. De acordo com o que a gente for precisando aí, a gente vai usando esses pontos aí, tá? Ah, agora o ruim de a gente andar de bicicleta, que a gente não vai upar atletics, né? Esse aqui é o ruim. Nossa, mas o pulinho dele... Mudaram, foi? Ô, louco. Olha lá. Ele por longe lá deitado. Isso se muito. Olha lá. Beleza. Chegamos aqui, brosada. Na missão do trader, que é encontrar os suprimentos enterrados, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Peraí, impressão minha ou cada vez que o círculo fecha uma vez, expondo um zumbi aqui? Me deu essa impressão, hein? Come. Vamos. Ah, errou, filha da mãe. Vá lá, patô. Ah! Toma aí, lavarenta. Bora o pau. Miséria, bora o pau arco. Eita, caramba, eu não posso sair. Não posso sair de perto não, velho. Ué, não tem... Ué, não... Não, não tem que ficar próximo, não. Pelo menos não tem nenhuma marcação ali, ó, no mapa, né? Aliás, no canto superior direito da tela. Tá, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos ver se o próximo... Próxima vez que o círculo fechar aqui, se vai spawnar mais zumbi. É, spawn, ó. É, interessante. Gostei, gostei disso. Gostei. Achei legal, cara. Dá toda uma... Uma dinâmica, né? Pra missão. E não fica só aquela... Aquela parada de... De ficar monótono, você ficar ali só cavando, cavando... Não me bate. Só cavando, 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 cara. Gostei, gostei. Os modders, eles têm umas ideias muito bacanas, velho. Ah! Cadê aqui? Sai! Cara, eu desperdiço muito a flecha, velho. Nossa! Ok. Boa. Velhozinho é muito bom. Ué. Ah, tá. Eu sei que aquilo ali era uma mochilinha amarela. Eu já achei. Mas eu não fui ali, cara. Cara, deram uma dica que eu achei até... Bastante importante. Que eu acabei até... Errando aqui com o que eu acabei de fazer, né? Atraindo esse zumbi. Pra gente... Não sair matando zumbi à torta e à direita. Porque quanto mais a gente mata, mais aumenta nosso game stage. Que mais vai fazer vir monstros mais difíceis, né? Demônios e tudo mais. Que demônio é o foco desse jogo e é realmente... O inferno do jogo, né? Então, é bom a gente não tá matando... Matar só o que a gente precisar mesmo de zumbi, cara. O louco, outro tesouro. Aí sim. Obrigado de nada. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos continuar aqui, brozada. Cavando aqui. Cavando, cavando, cavando. Toma mais perto. Acho que agora a gente acha, hein? Beleza. Achamos. Sai, 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 sai. Ok. Beleza. Volto ao comerciante. Cara, não vamos matar eles. Não, vamos embora. Vamos embora. Porque é como eu falei, né? Quanto mais a gente mata... Mais a gente aumenta o game stage aí. A gente tem que tentar equilibrar o máximo que a gente puder, cara. Porque eu também não posso ficar fugindo de todos eles. Porque, afinal de contas, eu preciso de XP pra poder comprar skills, né? Comprar habilidade, comprar receita e tudo mais, né? Então, não dá pra correr direto. Um sangramentozinho aí, grosso. Ó. Facão tá bom, hein? Facão grosso, filho. Melzinho delícia. Miserra! Ah, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não quero nem saber o que vai chamar. Zumbi não, bicho. Quero nem saber. Quero nem saber. Quero nem saber. Eu tô cagando. Eu tô cagando. Lazarento. Vambora, vambora. Deixa esse zumbi pra aí, cara. Vambora. Beleza, vamo ver aí. E aí, véio. Ah, brosado. Nossa, véio. É tu mesmo, mano. Luz de capacete. É tu mesmo. Bora pegar mais trampo aí, cara. Mata o zumbi. Buscar. Vamo botar buscar aqui, ó. 3-3-6. Que sorte, mano. Cê tá louco. Olha isso. Puxa, bom demais. Cara, agora eu tô em dúvida se os itens vão até nível 60 ou é 600. Cês sabem? Pera aí, gente. Sabe agora. Vamo aí. 2 crafting. É. Vai até 60. Ah, então, caraca. Eu dei só a testa desse capacete, hein. Caraca. Haha, temos luz. É, show de bola. Show de bola. Ah, sim. Deixa eu já vender essa parada aqui. Preciso errar ela aqui. Show. É, vamo lá atrás desse tesouro que a gente encontrou. Que eu quero ver o que que a gente encontra nos tesouros desse mod aqui. Jennifer. Vamo lá, né. Pronto, lá. Vem o menino maluquinho aqui. Vem o menino maluquinho aqui, bicho. Eu vou matar logo ele. Porque... Vamo lá. Então, daqui a pouco ele vai ficar por aqui. E quando anoitecer, tá ele aqui na porta da minha... Ah, eu vou ser o Neo do Matrix, né. Desvia agora, seu Lazarento. Mata logo. Porque senão, daqui pra anoitecer, tá ele no meu pé ali de novo. Aí, lá vem confusão, né. Beleza, chegamos aqui, bora nós pra mais uma jornada aqui de caçar o tesouro, né. Vamo nessa. Essa aqui é maior, né. Mas, o raio é maiorzão. Interessante. É só quando... É na missão do Trader que aí fica spawnando zumbi. Interessante. Tá, tem uma... Cadê a vaca? Pô. Tenta matar aquela vaca, cara. Não sei se ela não matar a gente primeiro, né. Que é o que vai acontecer, provavelmente... Ai. Não, você que tem matado. Nossa, morri. Corre já. Vou morrer pra vaca. Ai, eu morri pra vaca, Jairo. Não, vaca, Jairo. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou... Mano, não mexe, não mexe, Kaisito. Não mexe com quem tá quieto, cara. Não mexe com quem tá quieto, mano. Ah, velho. Nossa senhora. Poxa, o corpo da vaca já ainda tá ali, velho. Que da hora, mano. Poxa, eu jurava que não ia tá mais, não. Aí sim, hein. Vai fora. Vou pegar logo antes que isso suma, né. Vou pegar cada um aqui, ó. Toma. Vala. É, brusada. Não mexe com o Kavakitia, não, cara. Vala, pato. Tem que ficar a Kavakitia. Nem vem muita também. Mas, mas por que que tem carne podre na vaca, cara? Porque já estragou, é isso? Nada a ver. Tá, brusada. Eu vou colocar um ponto aqui em Toolcraft, hein, velho. Se eu brincar, eu coloco dois. Vamos colocar, vai. Não, vai tirando o Sauru, mano. Tem que melhorar isso aqui, velho. É. Se bem que a gente não tá usando muito melee, né. Com armas brancas e ferramentas. É. Robin Hood dá pra apitar outro? Oxe. Pra Robin Hood, filho. Oxe. Caraca, achei. Nossa. O negócio aqui. Caraca, que sorte, mano. É, agora aqui vai ser dois anos pra poder quebrar, né. Não, eu tenho um lockpick. Tenho três. Falar nisso. É... É Crowbar, né, homem? Falaram que você achar, eu posso abrir as coisas com isso aqui. Master Science. É, isso aqui é de alguma classe, né. Se quer vender... É da classe cientista? É. É. Vai demorar muito pra gente conseguir isso aí. Vamos na picareta humildezinha mesmo. Uh, outro, caraca. É, mas isso aqui só pode ser colocado, acho, no peitoral, né. Eu acho. Opa. Caramba lá. Deixa eu colocar isso aqui. Filha da mãe. Tu vem andando inclinado o tempo todo e na hora que eu... Ah! Peraí, peraí. Ah, mano do céu. Tô falando, bicho. Tem hora que a flecha passa por dentro da cabeça dele, velho. Me dá coisa boa, me dá coisa boa. Bateria. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Eu posso colocar aqui? Não. É, isso aqui... Tético Ring Fertex Usado. É, só dá pra... Ah, cara. Por isso que então não... Não dá pra acumular, né, velho. É uma pena, mano. Mod Tier 3. É. Que pena. Mas tudo bem. Tudo bem. É um bom achado. É um bom achado. Brousada, já que a gente tá aqui... Vamos dar um pulinho numa casa dessa? De repente a gente encontra alguma coisa bacanuda. Partiu? Ih, olha lá quem já tá ali. Eu vou ter que derrubar ele, brousada. Porque ele pega o cara de surpresa, mano. Filha, para de andar inclinado, por favor. Você é retardada. Ó. Isso aqui tem tinta. Vocês falaram pra guardar as tintas. Eu acho que é preto. Não, preta principalmente. Azul, vermelha? É isso. Tem umas cores aí que eu não lembro agora. Quanto de HP que tem? 250, mano. Pera aí. Pera aí, brousada. Eu não vou dar mole dessa vez, não, mano. Mas eu não vou mesmo. Vem, 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 vem. O drop. Vamos ver se o drop do Darkness Falls é bom, hein. Olá. Como é que vai? Como é que vai? Vamos pegar paninho, né? A gente tá fazendo mais flash aí. Vamos lá, gente. Trabalhar. Vamos trabalhar, companheiros. Boa, bem quilesinho Sempre bom Moça Você tá bem? Ué What? Então tá bom, né? Era bom que desse pra pegar as mesas do chão É igual nas versões mais antigas, né? Oh Deveria, hein? Moça, cadê você, moça? Ué Tá em cima, então, né? Então tá, querida Você que lute aí, tá? Olha, que luz é essa aí, cara? Piscando What? Opa Vai me pegar de surpresa essa lazarenta Já tô vendo Já tô vendo Nada Isso aqui é a saída Ok Vamos subir, né? Olha que da hora o barulho da geladeira Funcionando, ó Ih, se tá funcionando É porque eu entrei na casa de alguém, hein? Coloca isso pra cá Vamos lá, né? Vamos lá, gente Nada Cara, falaram que em todas as pias tem água E não achei a primeira agora, mano Até agora eu não achei a primeira Quer ver, ó Vamos beber isso aqui Não, bebe É, bebe isso aqui Pra gente pegar o potezinho Botão esquerdo, botão direito Apertei o E Nada Vamos ver pias lá embaixo Lá embaixo a gente encontrou o pio Não encontrou? Aqui, ó Olha lá Tô clicando também Não sei não, viu? Talvez não seja com esse pote Não sei Opa Tchau, querida Vamos lá pegar paninho, né, gente? Bem fraquinho o loot daqui, né? Vambora, vambora, vambora Vamos lá pegar esse drop E vamos ver o que tem de especial pra gente aí, cara Ah, tu não fez isso, velho Estamina, estamina, cara O problema tá no nosso wellness, brusada Nosso wellness tá um lixo Nossa estamina máxima tá em 57, cara A gente tem que melhorar isso, mano Eu acho que é no wellness, eu acho Nossa, uau Tem um dó lá, mulher Eu acho que é no wellness, cara É É Um health nut, eu acho É O wellness aumenta em 10 E aumenta o mínimo Pra 60, né? No caso, assim É bora a gente comprar isso, cara Vem cá, campeão Só porque eu tô precisando de XP mesmo A gente tem que melhorar o nosso wellness, cara Próximo ponto eu coloco aqui Porque ele Pronto, o nosso wellness tá em 57 ali Máximo Ele vai passar pra 67 E se a gente morrer Ele cai pra somente 60 Então o mínimo Ele passa a ser 60 É bom Vamos dar uma Uma focada nisso aqui, cara Ah, mano Qual é? O drop some? Ah, cara Que zoado, velho O drop sumiu Mas ele tava por aqui Ah, velho Eu pensei que o drop só sumia Quando você Fechasse o jogo, cara Ah, mas aqui é fim de mapa Ah, sacanagem, velho Vamos pegar uma maçãzinha aqui Brosada Sacanagem mesmo, hein Ah, é laranja aqui Ah, sacanagem, velho Eu não sabia que ele sumia Que pena Então deve ser coisa boa, hein Deve ser coisa muito boa, na verdade Morreu? Morreu Toma Toma O arco tá muito bom, velho Isso é louco Já vamos fazer mais aqui, ó Receita Oh, esse tá maluco Receitas Aê Vamos fazer mais sharp rock stick já, né? Faz aí 100 de cara Dá pra fazer? Dá E faz 100 desse aqui também Que vai ser 200 Beleza Vamos lá Enquanto tá fazendo Vamos entrar nessa casa aqui Rapidola Toma Vala, pato Livritos Boa Boa Também Já vamos pegar uns Corites Aqui Ih, rapaz Vai demorar um bocadinho Opa Olha cá Ô, ceu Uma droga Haha, vá lá pra tu, João Tá, bora lá Opa, como é que vai, moça? Tudo bom? Facadão grosso aqui Nossa, mas moça, você só anda com pouco dinheiro Tá louco? Boa, ok, nada aqui Bora dar uma olhada aqui, olá Ai, filho da mão Olá Toma Boa Tem água aqui? Não tem Tem água aqui? Não tem Tem água aqui? Não tem Será que é com o pote de barro que a gente pega, cara? Esse daqui? Vamos ver, vai Caraca, um minuto, tá maluco? Moça, levanta Moça, levanta, vamos trabalhar Errou Toma, agora Prozada Prozada Bora pra Hellfnut, mano Se bem que tem o tiranossauro, né? Hahaha A gente não tá usando... É Hellfnut, mano, vai Hellfnut mesmo Aí, ó, vai aumentar, tá vendo aqui, ó É só não, acho que ele não aumenta mais porque a gente não tem água, eu acho Eu acho, não sei Ele já fez o pote? O que a gente vai fazer agora? Pote de argila? Bora ver se a gente vai pegar agora Olha lá, não dá não, filho Será que a gente consegue ferver água na lata, como era nas versões antigas? Deixa eu dar uma olhada Lata, lata, lata Cadê a lata? Aqui É, não consegue Nas versões mais antigas a gente conseguia Era uma alternativa bastante interessante, pra conta que você não tinha o cooking pot, né? É, vamos subindo, né? Vamos subindo, tem uma escada aqui? Tem, vamos subir E aí, opa Mano do céu Tem hora que eu subo só um pouquinho acima da cabeça por causa da gravidade E não dá Outra coisa que a gente tem que investir aqui É nas skills de De stealth, cara Se eu acertar, quais que são, né? É, das sombras aqui, ó Esconda-se nas sombras com 3% É, tem mais habilidade Do que essa É, não sei se aqui no mod tem Mas no vanilla tem Quality Joe Volto Caraca Ah, cara Aumenta o loot Dependendo do nível do jogador Se você comprar esse primeiro ponto O jogador tiver entre o nível 1 e o nível 25 Seu loot aumenta pra 5 Ah, que interessante, cara Interessante, velho Ah, tem um negócio aqui, ó Se eu acho que me engana, né? Muniçãozinha delícia Vamos pegar... Aqui é o main loot? Não, né? Não é não Opa Calma lá Fuzil de cano É, tá bom, vai Não é ruim, não Olha lá, igual é bonito, cara O que é isso? Semente, né? É Semente Aliás Fruta Como é que chama? Desidratada, né? Eu acho Dá sete de comida Receita Dá pra fazer bag of trail mix Ah Interessante Acho que a gente consegue fazer isso aqui, hein? Pra fazer o bag of peanuts Você precisa de um saco de amendoim E um mel Deixa eu ver aqui Tem como plantar amendoim? Não, não tem Manteiga de amendoim Aliás Eu acho que eu confundi aqui Calma lá Não, tá certo, tá certo Bag of peanuts É um item Específico E com o mel O saco de amendoim Com o mel É que você faz A manteiga de amendoim Legal e bonito, cara Vambora, brosada Vambora, vambora Partiu Música 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 Música